A aeroporto de Brasília ganha novos carros de combate a incêndio. Quem tem os detalhes aí é Ednardo Viana. Pois Henrique, olha só, são três novos carros de última geração que tem capacidade para 12 mil litros de água e comportam três homens. Esses carros vão ficar 24 horas à disposição, perto das pistas de pouso e decolagem. Segundo a Infra América, que é o consórcio que administra o aeroporto, os outros dois antigos foram reformados para ficar na reserva. Henrique, aí poderoso mesmo de longe, está escrito ali, né? É estampo, não é isso? Isso mesmo Henrique. Esse não está, vamos ver o outro que tem, vamos ver. Deixa eu passar aqui, vai. Olha lá, poderoso mesmo.